Bom, pessoal, a Little Drops de hoje está lá em Juízes 6, versículos 11 a 14. Vamos ler comigo? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu. Sabe, pessoal, vamos entender o contexto? Ali de Gideão. O povo de Deus estava sendo destruído pelos Midianitas, como sempre. Como sempre acontece, porque o povo peca, aí ele se lasca. E Gideão estava escondido. Estava escondido no local onde era fundo, que era para esmagar as uvas, que era para fazer vinho, que não era para malhar o trigo, malhando o trigo para tentar salvar alguma coisa. Porque sempre que eles tinham colheita, que eles estavam fazendo alguma coisa, os Midianitas vinham, levavam o que podiam e destruíam o resto. Porque como hoje o povo de Israel é muito injustiçado, o povo de Israel é perseguido. Então, a situação era de extrema calamidade, porque os Midianitas eram um povo que aparentavam ser muito, mas muito mais forte do que o povo de Deus. Então, Gideão estava fazendo aquilo, mas Gideão estava triste, estava desanimado, estava até mesmo questionando Deus. Poxa vida, o Senhor é comigo? Poxa, que legal! E esses Midianitas? E essas coisas que falaram que Jesus fez, que tirou nossos pais do Egito, chegou até a duvidar do que Deus havia feito com os antepassados dele. Às vezes, pessoal, nós estamos como Gideão, nós estamos passando por determinadas lutas, quer seja resultado do nosso pecado, quer seja apenas para Deus nos educar, para nos colocar em uma situação maior, nós fazemos, poxa, tudo o que aconteceu, será que é verdade mesmo todos esses milagres? As pessoas vêm para a gente e dão uma palavra, nossa, confia no Senhor, vai dar tudo certo. E nós paramos e pensamos, será que vai dar tudo certo mesmo? Será que vai acontecer? Será que Deus não me abandonou? Eu fico assim, não vou mentir para vocês, não é porque eu sou um pastor, que eu sou a prova de bala, que eu sou o Superman, que eu abro minha camiseta, estou lá de uniforme azul, com S no peito, eu não sou um Superman, eu não sou um homem à prova de problemas. Então, eu também desanimo, pessoal, eu também fico desse jeito. Eu também questiono Deus, puxa, Senhor, o Senhor não é um Deus tão grande, a Bíblia não fala que o Senhor é um Deus grande, as pessoas não falam que o Senhor é um Deus grande, ou então, eu vejo fulano ser abençoado, eu vejo fulano dar certo e para mim não dá, quantos de nós nunca fizeram isso? Mesmo sabendo que nós somos podres, que nós somos pequenos, que nós somos pecadores, e é pela graça que o Senhor nos cuida de nós, que o Senhor nos ajuda. Mas nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Deus é um Deus, é um Deus de verdade, é um Deus de promessa, que cumpre aquilo que promete. E Ele prometeu suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Não estou falando que isso vai acontecer só depois que a gente morrer, não, viu? Isso vai acontecer, pessoal. hoje, aqui. Mas o anjo falou para Gideão, vai nessa fé, vai nessa força, porque eu estou te mandando. Amém? E o que Gideão fez? Falou, não, quer saber? Eu não acredito mais em nada. É essa a nossa função. Nós temos que ouvir o Senhor, nós temos que olhar as pequenas coisas, nós temos que pensar, pessoal, que o nosso Deus é grande, que pode estar demorando, mas o socorro vai vir. Pode estar demorando, a provisão vai vir. Pode estar demorando, mas a vida vai acontecer. Então, essa é a palavra de hoje. Por mais que nós estejamos desanimados, por mais que nós fiquemos tentados, a achar que o Senhor não vai fazer, a achar que o Senhor nos abandonou, nós temos que manter o foco naquilo que Ele disse, manter o foco na palavra de Deus, de que o Senhor vai nos socorrer, que o Senhor vai cuidar de nós. Então, essa foi a Little Drop dessa semana. Vamos manter nosso foco, vamos olhar para Cristo, porque é dEle que vem nosso socorro. Dá um joinha aqui no vídeo, isso é muito importante para a gente. Se inscreve no canal, que assim você vai ser avisado de todos os vídeos novos. Até a semana que vem. Amo muito a vida de vocês.